Aces abertas na esperança Vozes da ressurreição vão de cidade em cidade Os campos correndo vão espalhando a liberdade Amançadas as porcelas rasgaram-se escuros véus Tantas coxas nas janelas só não se alegram os réus Pela pátria iluminados não nos tolhem maus agoiros Para honrar antepassados contem connosco os vindouros Vozes com ânimo ardente brilham nas nossas fileiras Trazem Portugal no ventre e não estão para brincadeiras Vai ai, vai ai, caiadeiras Vai ai, este nosso lar De hostas negras bandeiras Agora é que é começar Desabrochai verdes ramos Isto agora é sim ou não Os mortos que venderemos E os outros que virão Desabrochai flores do pinho Venham novos trovadores Com Portugal por destino Hão de vencer nossas cores Desabrochai flores do pinho Desabrochai flores do pinho Venham novos trovadores Com Portugal por destino Hão de vencer nossas cores Desabrochai flores do pinho 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 Desabrochai flores do pinho